Que cagaço! Me borrei nas calças. Ah, tive que engolir a feco essa. Eu fiz das tripas coração por ele. Ui, deu um frio na barriga. Xiii, deu um merda. Você já notou que sempre que nos referimos a algum estresse, as expressões que nós mais utilizamos estão relacionadas com o intestino? Não? Vem comigo e vamos entender melhor o que essas expressões do dia a dia tem a ver com a Síndrome do Intestino Irritável. Olá, para quem é novo no canal, meu nome é Taniele, eu sou médica, cirurgia geral e do aparelho digestivo. E hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a Síndrome do Intestino Irritável, uma doença super comum e que é pouco conhecida, inclusive no meio médico. Mas antes de começar, eu vou te pedir aquela ajuda de sempre para se inscrever no canal e não esquecer de clicar no sininho de notificação. Assim você é avisado sempre que sai um vídeo novo no canal. Vamos para a sua, então? A Síndrome do Intestino Irritável é uma doença crônica e recorrente do aparelho digestivo, que se caracteriza por alterações motoras de sensibilidade e das secreções das diferentes partes do canal alimentar, causando dor abdominal associado à alteração do hábito intestinal, como diarreia e constipação. What? Falou, falou e eu não disse nada. Explica melhor isso aí. Então, a Síndrome do Intestino Irritável é uma doença nova na medicina. Tem se estudado a respeito há menos de 10 anos. Nem mesmo os médicos e pesquisadores sabem exatamente o que é e o que causa essa doença. Para entender um pouquinho melhor sobre ela, vamos conversar sobre as principais teorias que explicam o que pode causar essa doença. Teoria 1. As contrações intestinais. Nosso intestino propulsiona os alimentos através de contrações sincronizadas, fazendo com que o alimento e os sucos entéricos sejam empurrados para frente graças a esses movimentos. Sabe aquele barulho que a sua barriga costuma fazer bem naquele silêncio constrangedor na frente daquela pessoa que você morre de vergonha? Pois é, isso é o seu intestino se movimentando. Voltando, essa teoria acredita que as pessoas com Síndrome do Intestino Irritável apresentem contrações mais vigorosas e mais frequentes, ou seja, mais forte e em maior número, como pequenas câimbras intestinais. Teoria 2. Eixo intestino-cérebro desregulado. As células nervosas geralmente não funcionam com qualquer estímulo e por estímulos prolongados. Isso serve para economizar energia e para nos ajudar a focar em coisas importantes. Você já notou que às vezes você sente um cheiro muito ruim? Mas se você permanece no local com esse cheiro, logo você não sente mais ele? O cheiro não deixou de existir. O que aconteceu foi que o sinal foi cortado. Os nervos periféricos ainda recebem o estímulo e encaminham ele para o cérebro. Mas antes dele passar para a consciência, ele é parado no tálano, que avalia a importância dessa informação. Quando ele considera como uma informação importante, como o cheiro ruim, ele encaminha um sinal para o cérebro e a pessoa pensa a respeito. Hum, que cheiro ruim é esse? Com isso, o cérebro avalia o perigo e se é preciso tomar alguma atitude. Não sendo o caso, ele entende que essa informação não é importante e para de avisar o cérebro. Com isso, você consegue aguentar ficar no ônibus em horário de pico de uma forma mais tranquila. Isso também acontece com o intestino. Estímulos são encaminhados o tempo inteiro para o tálano, pois a todo momento, mesmo quando estamos dormindo, o intestino está funcionando. As pessoas com síndrome do intestino irritável apresentam um tálano meio excessivamente preocupado. Ele não consegue ignorar e parar de avisar a consciência dos movimentos intestinais. Com isso, a pessoa acaba notando mais os movimentos do intestino e os percebendo como dor. Teoria 3. A dor fantasma. A dor é um mecanismo extremamente importante para a sobrevivência de um ser vivo. Isso porque é ela que nos permite perceber quando algo está errado e corrigir assim que possível. Por exemplo, graças à dor, quando você se corta com uma faca de cozinha, você para o mais rápido possível, impedindo que algo mais grave ocorra. Por exemplo, que você continue cortando o seu dedo cada vez mais profundamente, avaliando e resolvendo o problema o mais rápido possível. Por exemplo, fazer um curativo. No aparelho digestivo, a dor também tem essa mesma função. É ela que nos avisa que precisamos procurar um médico com mais ou menos brevidade. Na síndrome do intestino irritável, por motivos ainda não bem compreendidos, as células enviam sinais para o cérebro que aconteceu uma agressão ou machucado no intestino. Porém, não é encontrado nada orgânico que tenha provocado a dor até o presente momento. Ou seja, pode ser que possamos, em um futuro não muito distante, descobrir o que está causando esse estímulo. Teoria 4. A flora intestinal. A flora intestinal é, por definição, o conjunto de micro-organismos, não só bactérias, que povoam o trato gastrointestinal humano e que, em condições normais, não nos causam doenças. E esses organismos não estão aqui à toa. Já se sabia, por exemplo, que eles ajudam na digestão de alguns alimentos, produzem vitaminas e protegem o trato gastrointestinal contra a colonização por agentes agressores. O que não se sabia era que suas funções são bem mais amplas do que essas. Estima-se que um adulto porte cerca de 1 a 2 kg de microbioma em seu corpo. E as funções exercidas são tantas que ela pode ser quase considerada um órgão virtual. Estudos recentes têm mostrado que o tipo de flora intestinal pode estar relacionado com doenças não só do aparelho digestivo, como também obesidade, diabetes e depressão. Ou seja, se as bactérias têm a ver com tudo isso, imagina o quanto ela não deve ter relação com o síndrome do intestino irritável. Existe uma chance grande de que as pessoas que tenham essa doença apresentem uma flora intestinal um pouco bagunçada, causando assim o quadro clínico. Parte 2. Quais são os sintomas? Como faz o diagnóstico? Finalmente! Manda logo quais são os sintomas dessa doença. Os principais sintomas dessa doença são dor abdominal crônica recorrente, que tem períodos de melhora e de piora, sendo que a severidade da dor pode variar desde leve até incapacitante. Gases, inchaço abdominal e arrotos em excesso. Alteração do hábito intestinal, com diarreia, constipação ou alternância entre diarreia e constipação. Urgência para evacuar e muco nas férias. Os sintomas são variáveis e dependem muito do tipo de alimentação e de como que está o grau de estresse do paciente. Enfim. Você falou alternância entre diarreia e constipação? Como assim? Isso mesmo. O paciente que tem acendimento de intestino irritável pode ter momentos em que existe constipação e ficar com dificuldade para evacuar e apresentando outros períodos em que apresenta diarreia intercalando com a constipação. O diagnóstico dessa doença é clínico, ou seja, não existe nenhum exame que comprove que você tem essa doença até o presente momento. Mas isso não quer dizer que não sejam realizados nenhum exame. O médico no consultório pode avaliar os sintomas e, a depender, solicitar exames, mas mais para descartar outras doenças que possam estar causando sintomas também, como, por exemplo, intolerâncias alimentares, dentre outros. Parte 3. Como é o tratamento? O mais importante no tratamento dessa doença é a compreensão dela. A síndrome do intestino irritável é uma doença crônica e recorrente que não tem cura ou medicação específica até o presente momento. Medicações poderão ser utilizadas para alívio dos sintomas e até mesmo antidepressivos para tentar ajudar na hipersensibilidade intestinal. Mas é muito importante que a pessoa que tem essa doença entenda que, mesmo com o tratamento adequado, vão existir momentos de melhora e de piora conforme a situação que a pessoa se encontra. Então, mas existe algo que eu possa fazer para melhorar esses sintomas? Tem sim! Vamos a algumas dicas. Primeira dica, monitore os seus sintomas. Faça um diário, observe o que piora e o que melhora os seus sintomas. Relacione a alimentação ou algum estresse específico. Também anote quando você se sentir bem e tente relacionar o que causa essa melhora. Segunda dica, faça psicoterapia. Ansiedade e depressão estão muito relacionadas com a síndrome do intestino irritável. A melhora delas pode melhorar muito nos sintomas dessa doença. Terceira dica, faça exercícios físicos. Quarta dica, separe um momento para você. Marque na sua rotina diária para fazer algo que você goste. Ler um livro, passear na praça, brincar com seu cachorro. Enfim, não importa o que seja, se dê um momento de satisfação. Quinta dica, alimentação saudável. Sim, alimentação saudável é fundamental para a melhora dos sintomas dos pacientes com essa doença. A gente sabe que a flora intestinal tem relação grande com esse problema de saúde. Então, a gente fornecer alimentos adequados para que bactérias boas cresçam é fundamental para a melhora dos sintomas. Tá, mas quais alimentos, afinal? Ah, eu sou Suyan Cavalheiro, nutricionista funcional. E se você gostou de todo esse conteúdo maravilhoso que você recebeu aqui nessa página, eu te convido a passar lá no meu canal, Nutri Suyan, para receber mais várias dicas sobre nutrição e saúde intestinal relacionado à síndrome do intestino irritável. Te espero lá. Um beijo. E aí, curtiu o vídeo? Eu espero que sim. Se curtiu, não esquece de deixar o joinha, nos ajuda bastante. Eu fico por aqui. Tenha momentos de prazer na sua vida. Um abraço e tchau!